Olha minha gente, a polícia recebe denúncia e encontra suspeito com 70 quilos de maconha. Não é a 69 nem 73, é 70. Um traficante foi parado na cadeia graças a ajuda da população que está cansada de ter que conviver com a presença de criminosos no bairro Cito Cercado, em Curitiba. Olha só, a polícia recebeu diversas denúncias anônimas dando conta de que um suspeito estaria vendendo drogas na rua Amarte. A partir daí, uma viatura passou a fazer ronda pela região e em certo momento os policiais perceberam que havia uma movimentação estranha em frente a uma residência. Foi aí que um rapaz correu para dentro da casa, mas os PMs foram atrás e encontraram uma porção de maconha e com o suspeito, outras drogas foram encontradas também. Indagado, ou seja, perguntado sobre a possibilidade de haver mais drogas no local o traficante confessou que tinha escondido mais 100 tabletes no forro da casa. Ao todo, a polícia apreendeu 72 quilos de maconha que estava distribuído em porções de meio quilo. O soldado Diego, da polícia militar, conversou com a nossa equipe de reportagem. Veja aí. Um transiunte abordou a viatura na rua aí, informando que na rua Amarte, um cidadão de nome Guilherme estaria armazenando grande quantidade de maconha em sua residência. A equipe, diante dessa informação, deslocou até o endereço, onde já visualizamos Guilherme na frente do portão. Quando ele percebeu a presença da viatura, ele tentou correr para dentro. Foi abordado ali de imediato, já na sala da casa foi localizado algumas porções da droga ali, tendo peças cortadas e algumas inteiras. E o restante da droga foi localizado no forro da casa, dizendo exatamente e batendo a informação do transiunte. Bastante droga aí, né? Armazenado em uma casa. O cidadão aí, até agora a gente não sabe se já tem passagens ou não, mas já no momento da abordagem ele já confessou que estaria com toda essa quantia de droga. É, está aí. Traficante na cadeia, polícia nas ruas, traficantes na cadeia, quem ganha...